Música Oi, eu sou a Gil Brandão, hoje estou em Itatiba, no interior de Itatiba, em São Paulo, para o lançamento da linha 2017 da Mercedes-Benz Sprinter. Música A Mercedes Sprinter foi lançada no Brasil há 19 anos, já são mais de 120 mil unidades rodando o Brasil afora. E em 2012, a marca lançou aqui no Brasil a segunda geração. Agora, há exatos 4 anos, a Mercedes-Benz lança a linha 2017 com novidades importantes. Mas a mecânica não muda, permanece a mesma. O que muda é o visual, foi completamente repaginado. O interior também é novo. E agora a Sprinter passa a contar também com novos itens de série. A dianteira da Sprinter é 100% nova. A caporra é desenhada, nova grade, novo para-choque. O principal destaque é o novo conjunto ótico, gente. A novidade é que ele já traz a luz diurna com DRL. E o detalhe, ela acende automaticamente. A partir do momento que você aciona a ignição, que você aciona o veículo, automaticamente liga, aciona a luz diurna, o DRL. Pela nova lei de trânsito, o DRL pode sim ser substituto da luz lateral. Então, você não vai tomar multa, nem vai precisar ficar preocupado em acionar. Porque o DRL, a luz diurna da Sprinter, resolve o problema dessa lei nova. Você não vai tomar multa. A noite, quando você acionar a lateral e os faróis, ela desliga automaticamente, porque é realmente uma luz diurna. Não precisa utilizar a noite, então ela também desliga automaticamente. Outra novidade importante da linha 2017 é que os faróis de neblina passam a ser direcionais, gente. Isso aqui é item de série para todas as versões da Sprinter. A partir do momento que você virar a direção ou acionar a seta, acende automaticamente o farol de neblina do lado que você está virando o volante. Acionou para o outro lado, vai acender do outro lado. E a mesma coisa a ré. Quando você acionar a ré, vai acender a luz do lado oposto. Vamos para a lateral? A novidade são esses vincos que deixam o carro mais bonito. Esses vincos, eles não servem só para deixar o carro mais bonito, ajudar na aerodinâmica. Isso serve para deixar a carroceria mais rígida, mais forte, mais robusta, para aguentar o tranco do dia a dia. Traz também esses defletores na lateral e essa parte de plástico preto, que ajuda a evitar também aqueles riscos na carroceria do uso do dia a dia. Lá na traseira, a lanterna, gente, traz o mesmo formato. A única novidade que ela passa a contar agora com uma luz adicional, ela ganhou uma lâmpada a mais. Então, a partir do momento que você aciona o carro, vai ter sempre duas lâmpadas acesas. E quando o motorista pisar no freio, a luz dessa lâmpada fica mais forte, mais visível. A acessibilidade é um dos destaques da Sprinter. Essa abertura lateral, gente, tem 1,30. Facilita tanto o acesso de pessoas quanto o acesso de carga. Aqui na linha 2017, os bancos são novos, tá? Na altura, cresceu 2,5 cm. E aqui, na largura, 4 cm. Vale lembrar que as versões de luxo trazem bancos diferenciados ainda maiores e com acabamento ainda mais caprichado. O espaço interno chama muita atenção na Sprinter porque eu, vocês sabem, eu viajo bastante. Então, eu faço muito translado de van, de aeroporto, de hotel. E eu posso afirmar que são poucas as vans no mercado com esse espaço que a Sprinter oferece. Olha só a altura da Sprinter. É 1,80. Os autos aqui não vão bater a cabeça. O controle eletrônico de estabilidade da Sprinter, até 2016, contava com 9 recursos eletrônicos. Agora, na linha 2017, passa a contar com mais um, somando 10 recursos eletrônicos dentro do pacote de segurança do controle eletrônico de estabilidade. Na linha 2017, ele passa a contar com o assistente de vento lateral que estreou na van Vitor, que a Mercedes lançou recentemente. Você pode conferir o vídeo aqui no canal Mundo Sobre Rodas. Vou dar um exemplo prático para vocês entenderem. Você está ali na rodovia, na estrada e, de repente, passa uma carreta do seu lado. Você não sente aquele impacto do vento? É aí que vai entrar esse assistente. Ele atua, é um software que vai atuar na frenagem, ajudando o motorista a manter o alinhamento, a não sair da faixa, manter na sua direção normal. Porque quando esse vento é muito forte, ele tende a jogar o carro um pouco para o lado. Então, esse software, esse recurso eletrônico vai ajudar a manter a van, a Sprinter, na sua trajetória correta. Esse novo recurso do ESP só é oferecido nas versões 313 e 415. Porque a 515, por lei, por legislação, ele só roda até, no máximo, 90 km por hora. E esse assistente de vento lateral, ele só entra a partir de 80 km por hora. Então, não fazia muito sentido colocar o recurso, aí só ia onerar um pouquinho o preço. Por isso, a Mercedes optou por não colocar no modelo 515. Esses novos bancos da linha 2017, eles são fixos, mas também podem ser reclináveis, dependendo da versão. Mas todas as versões vão trazer esse detalhe aqui na lateral. Esse detalhe é super importante. Olha que eu sei do que eu estou falando. Eu ando muito de van também e posso garantir que poucas vans oferecem um banco tão confortável quanto esse aqui. E essa abinha aqui na lateral, ela é garantia daquela soneca, ajuda na soneca, durante as viagens mais longas. A linha 2017 da Sprinter já está à venda, já chegou às lojas com 5% de reajuste. O interior é todo novo, a Sprinter é de série, já vem com trio elétrico, ar-condicionado, rádio, ajuste elétrico dos vidros dianteiros e vários porta-objetos, vários itens de conveniência. Eu vou mostrar aqui para vocês o porta-luvas, ele é pequeno, o acabamento é de plástico bem simples, não conta com iluminação e traz aqui um porta-caneta e porta-cartões. Aqui em cima dos para-sóis, temos mais dois porta-objetos, dos dois lados cabe bastante coisa. A Mercedes-Benz é líder de mercado com a Sprinter quando a gente considera o segmento de comerciais leves. E ela manda muito bem, principalmente quando a gente fala em transporte de passageiros no segmento específico de vans. Por quê? É a mais tecnológica, é a mais segura? Com certeza, Gil. Desde que nós introduzimos a nova versão em 2012, nós oferecemos para o mercado, brindamos o mercado com aquilo que existe de mais moderno em termos de tecnologia. Desde a nossa versão mais básica, você sempre vai encontrar o veículo mais completo. E agora, a partir de hoje, você já encontra disponível na nossa rede de concessionários o novo modelo 2017, a nova Sprinter, onde você tem um visual dele muito mais moderno, muito mais arrojado e estamos incorporando mais tecnologia àquilo que nós já tínhamos. A Sprinter, a van, ela é a mais confortável e também a mais segura. Tem detalhes, um veículo envolve tantos detalhes que muitas vezes algumas coisas passam batido. Para você ter uma ideia, no caso de uma colisão, o motor, ao invés de ir na direção do motorista, ele desce, ele cai, evitando assim um ferimento maior, um acidente mais grave, quando a gente pensa em segurança dos passageiros. Quando a gente fala de tecnologia, e isso é algo que está dentro do DNA da Mercedes-Benz, qualidade, conforto, tecnologia, segurança, a gente sempre põe a tecnologia em favor da segurança. Como eu coloquei, hoje, agora, nós estamos introduzindo nesse novo ano modelo, a linha 2017, mais algumas funções naquilo que hoje nós já temos como exclusividade. Por exemplo, o SP adaptativo, o 9i. Esse veículo, ele considera não só os parâmetros que tem de frenagem, distribuição de carga, mas ele também toma em conta se o veículo está carregado, com que tipo de carga que ele está carregado, qual a pressão que você tem dentro do carro, e ele toma isso tudo em consideração. Quando uma pessoa compra um veículo comercial, a preocupação dela é o pós-venda, é manutenção, é o tipo de utilização super específico, cada consumidor é um consumidor. Quero começar falando que as três primeiras revisões feitas a cada 20 mil quilômetros rodados, mão de obra gratuita, bancada pela Mercedes. É isso aí, Gil. Então, qual é o nosso objetivo em entregar ao cliente a mão de obra para as três primeiras revisões? É fazer com que ele venha para a nossa rede de concessionárias e aí mantenha-se, num período de garantia, também muito apto a ter também rentabilidade para o negócio dele. Então, o objetivo nosso é facilitar a vida desse empreendedor. Vamos falar de aplicação. Por exemplo, os furgões têm N possibilidades. Hoje em dia, o mercado mudou, está mudando drasticamente, porque o tempo está ficando cada vez mais reduzido. Então, a gente vê uma entrega de serviços a domicílio, cada vez mais móvel, cada vez mais à disposição do cliente. Quando a gente fala em entrega muito mais próxima ao cliente, isso vai desde a van de passageiro, o passageiro começa também a ter algumas necessidades personalizadas. Ou seja, desde um transporte com maior volume de pessoas, por exemplo, um turismo, em que pegue ele na residência dele e entregue, seja num traslado de aeroporto, por exemplo, até a questão de um transporte executivo para fazer alguns deslocamentos. E essa aí é uma questão já conhecida de muito tempo. O que a gente tem percebido é que com a nova configuração das cidades, com muito mais trânsito e o e-commerce aumentando, também o transporte de carga passou a ser diferente. Então, o consumidor compra hoje online e a mercadoria, em vez de ir para um mercado, a um ponto de venda, vai direto na casa do cliente. E isso também gera uma necessidade diferente de transportes. E o nosso veículo tem, como a Gil falou, 60 versões dentro desse contexto. E a questão da novidade da aplicação não para por aí. Com essa mudança das cidades que a Gil comentou, alguns serviços passam a ter um diferencial se eles são móveis. O que significa isso? Imagina você que precisa fazer, como eu, as unhas e não tem tempo para sair de casa. Você pode ligar para um salão de beleza que vai até você. Esse é um exemplo. É um exemplo de um salão de beleza móvel, que inclusive nós temos uma história no nosso canal do YouTube, onde o nosso cliente transformou essa van em um salão de beleza para poder atender as clientes dele de uma maneira muito mais dedicada. E a questão móvel não para por aí. Temos o pet shop móvel, em que você não precisa estressar o seu animal, nem se estressar para levar até um pet shop e o pet shop vem até você. A questão do food truck, que já é uma realidade aí no Brasil, principalmente nas grandes capitais, e que gera um bom negócio para quem está operando o negócio de food truck, porque ele pode cada vez mais ter mobilidade e atingir outros públicos, e também para o cliente final, que muitas vezes ele tem uma opção de gastronomia diferente sem precisar se deslocar. Então, é um ganha-ganha nesse novo cenário de trânsito em que a mobilidade passa a ter em pauta. E realmente a gente não tem muita preocupação em falar que nós temos a linha mais completa, porque são mais de 60 versões aptas às mais diversas necessidades de negócio dos nossos clientes. Eu acho que o serviço móvel, ele tem de cada vez mais a crescer no país todo. Como que funciona a customização? Eu quero comprar um furgão da Mercedes, um splinter, para transformar no pet shopping. Como que eu faço? Existem empresas especializadas em transformações, elas são muito próximas aos clientes e elas ouvem o que esses clientes precisam e personalizam os veículos para as necessidades específicas. Seja no food truck, pensando ou em uma pizzaria móvel, ou em uma hamburgueria, ou um serviço de pasta, seja num pet shop para lavagem de pequenos, médios, grandes, animais, seja num setor, também como setor de beleza, em que eu posso decidir fazer só uma esmalteria móvel, ou também oferecer outros serviços como corte e secagem de cabelo. Então, essas empresas que fazem a customização ouvem essas necessidades e elas têm a Mercedes-Benz, do ponto de vista técnico, através de manual de implementação, um canal direto para que elas façam as adequações de maneira a não comprometer a garantia do nosso veículo. Ou seja, o cliente, baseado nessas regulamentações do manual de implementação, consegue manter a qualidade na solução final. Então, essa qualidade de Mercedes-Benz, ela é assegurada e o nosso apoio também não fica só no manual, nós temos um profissional dedicado a apoiar essas empresas que fazem as transformações. Porque nós acreditamos, sim, que ainda que temos 60 versões, a necessidade do cliente precisa ser atendida de maneira focada. E essas empresas transformadoras e implementadoras é o caminho. Então, seguindo o manual, a garantia está assegurada. Que tipo de serviço, Ana, eu posso colocar lá no financiamento? Dificilmente um veículo desse porte é comprado à vista. Eu vou financiar. Que tipo de serviço eu posso jogar ali dentro do financiamento? O veículo em si, algumas transformações, algumas adaptações também é possível. E também é possível, junto com o nosso banco, analisar a questão do seguro. E além disso, a questão de, para poder dar tranquilidade, muitas vezes, a esse operador de um pet shop, de um salão de beleza, que ele não quer ficar se preocupando em o que ele tem que olhar no veículo, nós temos a opção de contrato de manutenção, em que o cliente tem a previsibilidade de quanto ele vai gastar na manutenção do seu veículo também. Então, são várias opções que dependem do negócio do cliente, a gente consegue atender, com certeza. Galera, escolhi a van de passageiros para fazer o test drive, porque é a versão mais vendida da Sprinter. Para acionar o motor, pisa fundo na embreagem e aciona a chave. Todas as versões com câmbio manual de seis marchas, tá? Parte mecânica não mudou, mesmo motor, mesmo câmbio, mesma plataforma. Quero destacar que todas as versões trazem, ó, o ajuste de altura e profundidade do volante. Quando você destrava, ele não despenca. Esse aqui é do bom. Isso aqui é super importante para todo tipo de motorista, principalmente para quem usa a van a trabalho, lógico. Lembrando que o banco do motorista também conta, ó, com ajuste de altura. Você aciona aqui facilmente do lado esquerdo do banco. Essa é a chave da Sprinter, é aquele modelo de encaixe. Encaixa aqui, ó, pisa na embreagem e dá a partida. E vem com os modos de fechamento e abertura das portas. A Sprinter conta com direção hidráulica, não é elétrica como lá na Vito, recém-lançada pela Mercedes-Benz, que também é uma van de menor porte. O diâmetro de giro, gente, vai sempre variar dependendo da versão, quando a gente considera van, furgão ou chassi. Ele é sempre o menor possível para tentar, lógico, favorecer o conforto do motorista, porque são veículos voltados para o trabalho. Então, quanto menor o ângulo, menos esforço o motorista vai fazer para facilitar manobrar o carro em ruas estreitas, que é a realidade da maioria das ruas urbanas no Brasil. Nesse primeiro contato com a Sprinter, nessa configuração van de passageiros, eu estou achando a direção hidráulica muito levinha. O câmbio poderia ter engates mais precisos. Podia ser um tantinho mais leve, para priorizar conforto. E o freio de estacionamento, que é esse travão aqui. Olha o tanto que eu tenho que me abaixar para alcançar ele. Eu achei ele super baixo. O bom é que ele dá um alerta no painel quando, se você esquecer de acionar ele até embaixo, ele dá um bip aqui no painel, avisando para você que tem que descer mais um pouquinho. A primeira impressão, gente, dirigindo a Sprinter, é que ela é muito levinha. Eu estou numa versão 9 mais 1. O mais 1 é o motorista. Então, essa versão tem capacidade para 9 passageiros. Eu estou achando ela muito levinha. Estamos aqui em 3 pessoas apenas. Então, eu não estou nem com metade da capacidade. Talvez por isso eu esteja achando ela tão leve. Mas um dos destaques que eu quero chamar a atenção é que a Sprinter, ela tem chassi tubular. A Mercedes optou por esse tipo de chassi porque ele é mais leve. Existe até uma polêmica aí. O que é melhor, o chassi tubular mais leve ou um chassi convencional mais pesado. Existe uma polêmica em termos de durabilidade. A Mercedes diz que garante a durabilidade do chassi tubular e garante também maior a economia de combustível porque o chassi tubular é 170 kg mais leve. Ou seja, isso se reflete diretamente em consumo, em economia de combustível. E quando a gente fala de um veículo comercial, que é um veículo para carregar pessoas ou carga, 170 kg faz uma tremenda diferença. E a Mercedes diz que garante a durabilidade. Vale aí o toque para você ficar ligado na hora de escolher o seu veículo comercial. O ar-condicionado é item de série e esse radinho aqui com leitor de CD, Bluetooth, entrada para cartão SD e USB e entrada auxiliar é item de série para todas as versões da Sprinter. A Sprinter conta com três configurações de peso bruto total. A 313, 415 e 515. Apenas a 313, que é a categoria até 3,5 toneladas. Essa você pode dirigir com a CNH categoria B. As outras duas, 415 e 515, só com carteira profissional. Olha a dificuldade agora na hora de dar ré com essa bichona. Não tem sensor, nem tem câmera de ré. Aqui só vai depender da habilidade do motorista, tá gente? Aqui tem que ser na habilidade. Ela não conta, por incrível que pareça, nem com sensor traseiro, nem com câmera de ré. Estamos só em três passageiros, então ela levinha, acelera, que é uma beleza. E o nível de ruídos, não vou dizer que ela é silenciosa, mas é aceitável, não é barulhento. Subindo aqui uma rampinha de terceira, acho que vou ter que reduzir mesmo. Reduzindo, ela vai que vai. O motor permanece o mesmo. O modelo Street 313 conta com 129 cavalos de potência a 3.800 giros e torque de 31.1 quilos de força a partir de 1.200 rotações. Já o caminhão leve 415 que atende o segmento com peso bruto total de 3.8 toneladas e a versão 515 da categoria 5 toneladas oferecem 146 cavalos de potência também a 3.800 giros com 33.6 quilos de força a partir de 1.200 rotações. Estou indo para o aeroporto a bordo da Sprinter e o seu Nelcy está me levando e como estamos só nós dois aqui na van eu vim papiando, conversando com ele e ele me falou umas coisas tão legais que eu digo, vou ligar a câmera vou gravar o depoimento do seu Nelcy. Ele está com a Sprinter há um ano. Essa aqui é um modelo 2013. Antes ele tinha uma Renault Master. Atualmente a Master é a principal concorrente da Sprinter aqui no mercado brasileiro. A Master é mais barata e ela tem manutenção também mais barata. Seu Nelcy estava me dizendo aqui que ela também é mais econômica tem um tanque de combustível maior ou seja, oferece maior autonomia. Mas mesmo assim seu Nelcy está me dizendo aqui que vai trocar essa Sprinter por um modelo mais novo da Sprinter. eu quero saber por que seu Nelcy que apesar da Master ter todas essas qualidades que o senhor mesmo me falou você prefere trocar por uma nova Sprinter? Ah, porque a Sprinter é bem mais caro do que a Master, né? É mais carro. É mais carro. Tem mais motor tem mais força tem tração traseira tem mais estabilidade entendeu? Na chuva passa maior segurança tem mais estabilidade em vista molhada em freagem tudo dirigibilidade melhor conforto é tudo melhor, né? Me diz como que a Sprinter é na estrada é com piso molhado Ah, é um automóvel não é a mesma coisa que você está andando a 100 120 na pista seca você andar na pista molhada é a mesma coisa pelo menos essa daqui é um automóvel Você se sente seguro para pisar 100, 120 numa boa mesmo com a pista molhada? Mesmo com a pista molhada E na Master você não tinha essa segurança? Não é um carro que ele é bom também dentro daquilo que ele se propõe, né? Ele é um carro pequeno tal eu acho que ele é muito pequeno para a capacidade de passageiro que se põe nela A Sprinter é mais alta impõe mais respeito A Master eu acho que ela tem um defeito ela é muito baixa entendeu? Em pista molhada ela aqua planeia fácil rodopia na pista tive colegas que já bateram por causa de chuva com a van vacia pegou uma aqua planagem rodou bateu Entendeu? Entendi Vou tentar aqui resumir para vocês gente Segundo o seu Nelcir que já teve uma Master antes da Sprinter ele está com essa aqui modelo 2003 é um ano ele me falou que a Master é mais barata é mais econômica tem um tanque de combustível maior que proporciona maior autonomia tudo isso é super importante no veículo de trabalho mas depois de rodar na Sprinter durante um ano ele está me dizendo que vai trocar por outra Sprinter apesar de tudo isso porque o quesito dirigibilidade segurança e conforto na Sprinter é melhor a Sprinter é mais carro passa maior segurança é isso mesmo? Isso mesmo assinado embaixo fechou seu Nessim obrigada olha depoimento de quem roda de quem dirige no dia a dia e conhece os dois veículos muito bem isso é isso mesmo que vai ter que vai ter é isso mesmo que vai ter Obrigado.